Então, esse é o segundo, segunda prática, né, é bexigas com água em volta do cano, né, então, a garrafa PET, vai representar a parede do corpo, tá, e a bexiga d'água, bexiga com água, né, eu botei uma, primeiro fiz uma grande assim, mas não dá certo, então, igual seria todo que essas bexigas estivessem comunicadas, né, em volta do tubo, da mangueira, pedaço de mangueira, mas não foi possível. No outro passo seguinte, se coloca areia, né, dentro da garrafa PET, e aí, se aperta o corpo, né, desse animal hipotético. E nós vamos fazer agora o seguinte, nós vamos colocar água, tá, E aí, vamos apertar esse corpinho aqui. Esse outro, a garrafa, metade da garrafa aqui, representa outro padrão corpóreo, que não tem as bexigas, tá, Ele tem o tubo, a mangueira interna, foi colocada areia. Não tem areia suficiente aqui, mas, esse é o modelo.